O principal desceu já, avançadíssimo aqui ó Hackei uma câmera aí ó, tá vendo aí você o Corinthians, tá top Ó, não fui... é, não fui pegar a cara aqui Só o termite, véi, só tirar a cara aqui, esperar Só escutar o clube aqui, né Não se move professor, puxa o clante Na cabeça Puxa